No programa de hoje, o Estúdio Z traz o novo espaço Hair Team by Ayrton Estevam, aqui no Jardim Piratininga, em uma localização privilegiada. O Salão Hair Team possui mais de 200 metros quadrados em linhas contemporâneas, assinada pela arquiteta Carol Ludolf, que buscou trazer aos clientes Hair Team muito mais qualidade e conforto. No piso superior, nós encontramos uma área destinada à parte de química. Aqui, a cliente fica super à vontade, além de curtir uma vista ímpar de toda a nossa cidade. Na busca de excelência, os profissionais da Hair Team, que são altamente qualificados, sempre fazem cursos e reciclagem para trazer para você as últimas tendências. A qualidade dos profissionais também se estende à linha de produtos, tais como Lanza, Paul Mitchell e L'Oreal. O Salão Hair Team é um espaço à parte. Tudo foi pensado com muito carinho, inclusive a escada vermelha. O Ayrton está há mais de 11 anos no mercado e veio presentear a cidade de Franca num espaço voltado totalmente para a beleza. Hair Team by Ayrton Estevam. Tchau! 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 Tchau!